A capa da Estué desta semana é dedicada aos concursos e é sobre isso que vamos falar com o headhunter Fábio Salomon. Salomon, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de vocês. Fábio, o que explica o boom nos concursos públicos a partir de 2003? O boom nos concursos públicos, desde o ano de 2003, especificamente, como você mencionou, ele se deve a alguns fatores. Alguns fatores óbvios que sempre foram os motivos pelos quais alguém buscaria o concurso público. Quer dizer, uma posição de certa notoriedade, de uma importância muito grande dentro da nossa sociedade, mas essencialmente eu diria que o fator principal nesses últimos anos vem sendo a grande competitividade do mercado na atividade privada, quer dizer, a necessidade, vamos dizer assim, eterna de se reciclar o tempo todo, a falta de segurança, hoje você tem, quer dizer, um emprego garantido, ninguém hoje tem emprego garantido na atividade privada. Então, a atividade pública traria essa, vamos dizer assim, essa estabilidade que a atividade privada não traz e ao mesmo tempo uma remuneração muito agressiva de entrada em comparação com a atividade privada. E você tem números que dimensionem hoje a demanda pelos concursos públicos? Eu não consigo te dizer números específicos. A sensibilidade que a gente tem é que ainda há uma procura grande e crescente, algo que a gente vê um pouco como a contramão do que o país apresenta para a sociedade e ao mundo hoje em dia. O Brasil vive um momento muito especial em termos de infraestrutura, de economia, de tudo que vem acontecendo e vai acontecer, como Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. E isso, propriamente para o advogado em si, traz enormes desafios e novas possibilidades no mercado hoje. Então, até um recado importante para quem busca concurso como única alternativa, é entender que não é a única alternativa hoje de mercado para um perfil que hoje tem um pouco de receio de ir buscar a vida privada, a atividade privada. Porque há outras possibilidades, sim, hoje no mercado. Quais as principais diferenças, então, entre a carreira privada e a carreira pública? Na atividade pública, o perfil é um perfil de mais estudo, é um perfil mais acadêmico, é um perfil que, obviamente, tem que ser muito mais detalhista que um advogado em uma atividade privada, não que esse não tenha que ser, mas é um nível de responsabilidade muito grande. O contrário da atividade privada, a gente tem perfis que buscam hoje, são mais tomadores de risco, em certos aspectos. Tem um perfil muito mais generalista na busca das atividades. É um perfil, querendo ou não, menos regrado em relação a estudo, mas mais voltado a negócio. Então, quem procura o concurso público pensando que a vida pode ser um pouco mais fácil? Não, isso é bobagem. Isso não existe. O profissional hoje que cumpre horário comercial é um profissional que está fadado ao insucesso a longo prazo na carreira. O mercado não busca mais esse tipo de profissional. Hoje o mercado busca o tipo de profissional que toma o trabalho como seu. É um profissional que se coloca como dono do negócio. Então, hoje, é uma bobagem se dizer que trabalhar-se em um escritório de advocacia, trabalhar-se em uma empresa ou trabalhar-se na atividade pública, você vai trabalhar menos. Pelo contrário, quem é comprometido sempre tem muito trabalho a fazer. Isso não é dúvida. Está certo, Fábio. E se você quer seguir carreira pública, está interessado, a gente tem dicas importantes no segundo bloco. Até! Legenda Adriana Zanotto